Réjo Moura que é vermelho e a gente, ele nasceu em Maringá Fala comigo, pode com a sua, todo o cara que prendeu o maior vagabundo do Brasil, é o Moura Eu sei que ele foi um cara só porque ele botou aquele palhaço, aquele velho barbundo na cadeia É o maior avanço civilizatório que esse país já passou depois do ano real O que fizeram para o senhor foi uma sacanagem, nós vamos contribuir para o senhor estar lá, para ter voz de defender tudo O senhor me deu orgulho de ser brasileiro, de ter estudado e de fazer as coisas, pode contar comigo Amigo Danilo, é o Danilo que atenta também no Facebook e no Instagram, hein galera? Esse é o nosso selador, não é que ele? Aprendeu o Lula, tá com nós Parabéns 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 Parabéns